Antes de mais, boa tarde. Eu sou a Presidente da AFOMOS. Sou Presidente por há alguns anos. AFOMOS é uma associação que existe desde há 15 anos. Nós sabemos que na Constituição da República Portuguesa, que faz este ano 20 anos, em que a LGP está presente, a Língua Gestual Portuguesa, e nós, os docentes de Língua Gestual Portuguesa, temos tido uma grande junta ao longo dos anos para tentar levar à igualdade as nossas questões. Porque, em termos práticos, nós somos efetivamente docentes. No entanto, temos muitas desvantagens no nosso dia-a-dia nas escolas. E, portanto, é importante que deixemos de ter esta categoria de técnicos que nos é colocada, porque somos efetivamente docentes. E aquilo que nós pedimos é que exista um grupo de recrutamento para a nossa área da Língua Gestual Portuguesa, para esta docência. Nós damos aulas, fazemos avaliações, fazemos exames, somos professores. E, muitas vezes, acontece que não temos materiais na nossa área. Portanto, temos que ter tempo de criar os nossos materiais para lecionar a Língua Gestual Portuguesa. É um esforço acrescido que nós temos. E somos considerados técnicos especializados. Portanto, há aqui uma grande desvantagem. É uma situação que não é justa. E, a nível nacional, existem, no total, 87 docentes de Língua Gestual Portuguesa. Existem muitos outros que, neste momento, não estão a trabalhar. Portanto, no total, entre os 150 docentes de Língua Gestual Portuguesa, que existem, e, portanto, não estamos a igualdade perante os restantes professores, apesar de lecionarmos exatamente como os outros lecionam. E somos considerados técnicos exatamente por isso. São 150, cerca, de professores que existem, dos quais 87 estão, neste momento, a trabalhar. Os outros estão desempregados, por favor. Sim. É o que eles vão perceber. Portanto, o nosso objetivo, ao longo dos reuniões que temos tido com diferentes ministérios, é exatamente esta nossa questão. E olhar para a nossa área, e no caso do Ministério da Educação, olhar para a área da docência e da Língua Gestual Portuguesa, porque também, ao longo dos concursos, há anos, em que os concursos começam mais cedo, outros começam mais tarde. Somos colocados, efetivamente, muitas vezes, em novembro, há um grande prejuízo para os alunos que ficam sem ter a lecionação da Língua Gestual Portuguesa, enquanto as outras disciplinas continuam a acontecer mais cedo. Portanto, há um grande prejuízo para as crianças e para os jovens furos. E é muito importante que eles tenham-nos também presentes, e que não há gesto de constante desvantagem que existe. Nós, os professores de Língua Gestual Portuguesa, temos lutado ao longo destes 15 anos, e é muito importante, desde logo, que exista um grupo de recrutamento para a nossa área, a docência de Língua Gestual Portuguesa, a nível nacional. Então, a língua com valor é uma língua que é preciso ser distinguida, e temos continuado sempre nesta situação, sempre em desvantagem, e é algo que se marca desde logo. Nós temos os nossos programas curriculares, o próprio Ministério da Educação tem este programa curricular, nós somos obrigados a ter formação, temos formação, temos aulas em língua gestual portuguesa, temos uma série de deveres que nos são colocados, mas em termos de direitos não temos. Portanto, continuamos a ser técnicos hospitalizados, e nós queremos que esta situação possa acabar, e queremos que desista desde logo um grupo de recrutamento para a nossa área. Portanto, penso que falei de tudo o que queria falar, e vou passar então aos meus colegas que podem dar alguns contributos.